E aí meus queridos, mais um vídeo do canal do Lynx, eu sou o Lynx, bem vindo ao meu canal. Galera, esse vídeo aqui vai ser sobre a última atualização do Lau, se você não tá por dentro ainda do que realmente aconteceu, eu vou tá dando um pouco aqui nas principais novidades da atualização. É, pra garotada que tava aí com dificuldade em ir pra Panuk, conhecer ele de gelo, né, ficar um pouco com frio lá, enfrentar umas criaturas um pouco diferentes, ou até tirar umas feras aqui de Lunara, o Egg agora tá mais fácil de dropar, beleza? Você pode tá dropando das vidas aí com muito mais facilidade, não é uma coisa tão rara assim, e o preço que é o bastante, tá? No marketing você vai tá encontrando esse Egg aí na faixa de 80 a 100k, mas dependendo do dia da semana aí, a galera abaixa bastante o preço, principalmente de segunda, terça e quarta, mais ou menos. Porque a galera tá usando o ovo pra poder tá vendendo seus itens lá no NPC, tá? Isso é um tópico pro próximo vídeo agora que eu vou postar de tarde, foi adicionado um preço unitário no trade, tá? Pra ajudar as pessoas aí a estar se prevenindo sobre golpes, né, o que tava acontecendo, a galera às vezes botava um item no trade lá, botava duas quantidades do mesmo item com o valor baixo, daí a pessoa ia comprar pagando dois itens, mais ou menos isso, tá? Então agora quando você for comprar algum item de alguma pessoa no trade, tá? Fique esperto aí, né, olha lá o preço unitário do item, não vamos cair nesses golpistas não. E o mais importante, que tava todo mundo esperando, é a invasão das aranhas aqui no Lau, cara. É, agora o Lau tá com aranhas, e não são poucas não, é bastante aranha aí, invade na telinha do seu celular aí. Bom, a primeira cave que eu vou tá passando pra vocês aí, tá? Na atualização foram duas caves adicionadas, uma na cidade Lunara, né, que é a cidade natal da galera aí, e a outra é lá em Panuk, na Ilha de Gelo. Mal, né? Bom, a de Lunara, a cave fica localizada pelos orcs, tá? Ao norte da cidade aí. Tchau, 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 tchau. 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 E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.